O ciclone extratropical, que avança desde segunda-feira pelo sul do Brasil, deixou pelo menos cinco mortos e milhares de desabrigados nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, segundo informaram nesta terça-feira fontes oficiais. Fortes rajadas de vento e fortes chuvas causaram estragos em cerca de 60 municípios do Rio Grande do Sul, onde quase 4 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, segundo o último boletim da Defesa Civil. Esta região fronteiriça com Uruguai e Argentina foi atingida por vários ciclones desde junho passado, um fenômeno incomum nesta zona do país. Quatro dos mortos foram registrados no Rio Grande do Sul, onde também se investiga se um homem foi eletrocutado em consequência da enchente de um rio. A quinta morte ligada ao ciclone ocorreu na vizinha Santa Catarina, onde um homem perdeu a vida devido a uma árvore que caiu sobre o veículo em que viajava. Três pessoas também ficaram feridas no litoral norte de Santa Catarina, em consequência da tempestade que atinge o sul do Brasil, que transbordou rios e provocou tempestades de granizo e ventos de mais de 100 quilômetros por hora.